O que é que você vai? Ai! Ai! Alanda! Vem, vem logo, vem! Espera aí! Onde é que você vai? Espera aí! Vem cá! Não se preocupe! Eu vou desconectá-la! O que você está fazendo? Eu vou desconectá-la! Por que desconectá-la? Não, não jogue essa pedra! Não jogue! Isso não é ficção! O que você está fazendo? Fica tranquilo! Quando eu fiz o papel de bandida naquela novela que ele estava falando que eu transei com o ator principal, sabe? Aí eles estão indo! Vai, 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 vai! Alanda, rápido! Não! Deve ser só um paciente! Vem! Vem pra cá! Vem pra cá! Anda! Vem! Vai! Anda! Vai! Rápido! Me ajuda aqui! Me ajuda! Vem! Aqui! Vem! Vem! Vamos! Vem! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!